Passou por todos os circuit breakers de 2020. O que são circuit breakers, para quem não sabe o que a gente está falando? São quedas na bolsa, nas ações, maiores que 10% em um único dia. E o Halber passou por todos esses seis episódios que aconteceram em 2020. E ele continua sempre em alta. Então eu gostaria de ver contigo quais resultados você está tendo. De fevereiro para cá eu fiz o rebalanceamento agora no final do mês. Eu pude acompanhar ali que já estava em 18%. 18% em cinco meses, com a bolsa caindo 20% nesse período. A mesma coisa mais ou menos da rentabilidade das ações, só que é o contrário. Enquanto as ações caem mais ou menos 20% de quanto começou a investir até hoje, a sua carteira sobe mais ou menos 18%. E uma pergunta que não quer calar. Tu precisa acompanhar os investimentos todo dia? Tu precisa acompanhar notícias? Ou não? Não, eu fujo das notícias. Porque a notícia te deixa escravo, né? Dá uma notícia, daí tu fica pensando Meu Deus, será que você vai me afetar agora? Não, não. Eu desliguei total.